o salve rapaziada mais um vídeo é no vídeo de hoje aqui estamos aqui é o tempo que a gente entrar nenhum vídeo no canal é live 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 aí a gente já tá fazendo vários dias de live aí e hoje eu tô aqui para mostrar o aeroporto como vocês podem ver pelo título e pela time é deu muito trabalho fazer esse aeroporto então eu peço aqui se você puder deixar seu like se inscrever se você for novo e compartilhar se achar da hora beleza e deixe comentário aí beleza é eu resolvi mostrar ele porque deu muito trabalho vocês viram aí acho que foi o total de todas sete lives a gente fazendo e eu ainda construindo em off ainda foi tudo live mais de uma hora aí tem umas que teve menos mas depois eu acabei fazendo um pouquinho mais ah não tô vendo aqui todas saem mais de uma hora tem umas que chegou a duas horas e tal então deu muito trabalho ainda eu fazendo coisa em off eu espero realmente aí se você gostar né deixa o like aí para fortalecer o canal beleza então vamos lá mostrar essa grandiosidade que a gente fez aí durante vários dias aí pessoal que acompanhou as live aí e lembrando rapaziada que o canal não é focado em vídeo tá mas eu vou tentar trazer um pouco porque como eu sempre aviso em live eu tô para voltar para trabalhar então é isso beleza vai ter que focar um pouquinho vídeo tudo começou aqui né aqui a gente fez a rodovia para dar início aí eu vou deixar talvez o início né disso aqui aí na descrição coisa assim vamos ver se eu lembrar aí beleza né começou a fazer e deu nisso aí ó terminamos eu terminei ontem à noite ainda eu fiz essa última rua aqui e vamos lá vamos lá é esse aeroporto foi baseado no aeroporto do GTA 5 obviamente vamos por isso aqui não tem lá mas como eu disse é baseado né ele não é totalmente igual né é então aqui a gente já entra aqui é uma rodovia já a caminho não precisar entrar dentro da cidade né gente direto aqui e quem quiser vir da cidade aqui para o porto né pode usar essa rua aqui também tranquilamente aqui é uma entrada para carga né aqui é um caminhão porque ele caminhão não entra ali né lembrando a nossa cidade que é para aparecer o máximo com a vida real né então é aqui é uma parte de é uma parte de uma parte de carga né então o caminhão vem para cá tal e não precisa ficar entrando ali para dentro eu vou por árvore que tem uma cenário bem na hora aqui coloquei várias placas dessa aqui de deputação aqui é para quem sai do aeroporto vai pegar essa pista e aqui é a parte para entrar no aeroporto né essa parte aqui lembra bastante do GTA 5 assim assim como esse negócio principal aqui aí você entra aqui ó tem todas as decoraçãozinhas já tudo feito aí o estacionamento as saídas ao retorno caso a pessoa queira voltar lá para lá ele pega aquela pista ali e volta estacionamento gigantesco aqui ó aí aqui em cima tá tudo decorado tudo em cima das construções para decorar aí aqui é uma das centradas a carro né tal é tem placa também vai as caixas aí que começa a entrar isso aqui eu não tinha feito ontem em live demorou muito tempo fiquei umas três horas para construir tudo esses hangars aí lembrando que eu construí normalmente sozinho é aí vindo aqui eu vou ainda colocar mais carro mas eu só coloquei esse aqui só para mim ter uma noção e vai ficar mais ou menos igual a esse aqui tem uns ele ponto ali tem um lugar lugar para guardar as coisas também aqui tem outra entrada para carro e aqui cada galpão desse eu fiz com alguma empresa aérea aqui por exemplo é a Gol aqui azul atrás delas todas tem coisa também ó contêiner tal e ficou bem da hora ficou bem da hora rapaziada esse aeroporto aqui é parado com avião menor né tipo já tinha essas coisas a entrada aqui é menor aí tem as pistas e ficou bem da hora também toda a sinalização delas também essa pista aqui rapaziada porque não entendeu ela é tanto para os aviões passar como para carro né ali atrás só passa carro daí no caso né é aí que tem um datã aqui ó eu tentei variar um pouquinho as blocos aqui de cima mas vermelho até que não ficou ficou bom mas não ficou tão bom então eu só fiz nesse datã só aí que atrás desses galpão tem tudo coisa também e tudo é cheio de coisa e aí vindo para cá tem as pistas na continuação das pistas todas as pistas também tem essas placas que normalmente tem avião aí tem o nome das empresas aí é tudo é nome de empresa real o tipo tem umas que é a era alguma coisa só que nem só cabia era esse que também é delta gente tudo é nome tem outros nomes também né mas só coube comigo por só isso é isso aí atrás delas aqui também tá cheio de coisa e aí que para cá tem uma antena o final dessa pista aqui para cá tem aqueles negócio que sempre tem talvez eu faça mais um pouquinho para fora ali aqui tem um galpãozinho e aqui tem outro galpão de garagem e no mapa do gta lá como é baseado tem também acabei fazendo para preencher espaço aqui tem outra pista e aqui é onde eles os aviões para né para pessoa desembarcar essas partes aqui é a torre de controle comando controle sei lá aqui é onde para mais avião ali é um radar satélite lá em cima pela escada que tudo fiz bem ficou bem da horinha também e aí aqui tem mais uma parte onde para avião tal aqui tem um estacionamento de avião também todos eles eu coloquei número também para ficar mais da hora também é aqui tem um negócio da fedex tentei basear no gta também e aqui a gente chega na entrada aqui e aqui tem um corpo de bombeiro junto com a outra entrada desse lado aqui bombeiro eu tô pensando em fazer alguma outra coisa aqui mas ainda não sei que eu posso fazer mas rapaziada basicamente é isso deu muito trabalho para fazer ainda mais que eu fiz grande parte sozinho meu irmão acabou me ajudando em algumas partes tem um rapaz aí que entrou aqui também vai ajudar e ficou muito da hora porque as pistas estão tudo sinalizado tem uns negócios que os aviões passarem aqui no meio só precisar trocar de pista então ficou realmente muito interessante se alguém quiser deixar uma sugestão que eu posso fazer a mais aqui pode deixar nos comentários é eu tô gravando esse vídeo agora são 11 e 50 no domingo e dia 26 de abril e né hoje não vai ter lá eu já vou fazer esse vídeo aqui vou editar e postar para vocês até umas meio de meio mais ou menos tentar postar beleza rapaziada então foi isso é talvez até outro vídeo de tour agora pela cidade inteira mas vamos ver o que vai decorrer nem qualquer sugestão deixe nos comentários deixe seu like se você gostou se inscreva se for novo e compartilhe o vídeo aí com os amigos caso você queira beleza é isso fiquem com deus e até o próximo vídeo fui